É grande, vá com calma, não precisa ter pressa, é graúdo o troço aqui, meu Deus do céu, ó Cascudo, eu pensei que era um corimba, vai precisar de um equipador para tirar, mas é azarado, pegar um cascudo, alou tanto peixe para pegar e pegar um cascudo Cascuda, tamanho cascudo, se pega, olha que é que teu pai falou que gosta de pegar peixe diferentes, não gosta de pegar curibas, só peixe diferente A mão já puxou que levantaram, olha. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Olha, pegou na boca mesmo.